Olá, foi apresentado pelo Ministério da Saúde em Brasília o resultado do edital de 2015 do programa Mais Médicos. 92% das vagas são ocupadas por médicos brasileiros, uma adesão recorde. Ainda há 286 vagas em 197 municípios que serão destinadas a médicos brasileiros formados no exterior. Se sobrarem vagas, será aberto período de inscrição para médicos estrangeiros. Vamos acompanhar a divulgação. Nós vamos dar início a essa coletiva em que nós vamos apresentar os resultados do ciclo de chamamento dos médicos brasileiros, na verdade os médicos com CRM brasileiro, nessa fase de expansão do programa Mais Médicos para o Brasil. São dados extremamente positivos, que nos entusiasmam muito na perspectiva da implantação do programa Mais Médicos. Eu vou passar a palavra ao nosso secretário de gestão do trabalho, educação e saúde, o doutor Eide Pinto. Agradecer a presença do Renato Tasca, coordenador da unidade técnica do programa Mais Médicos na Organização Pan-Americana de Saúde. Ao Filipe Proença, que tem tido um papel extremamente importante junto com a sua equipe na condução do programa Mais Médicos. O Eider faz a apresentação e eu volto depois a falar um pouquinho e nos colocamos à disposição para esclarecimentos que forem necessários. Bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar os queridos ministros Atuque Ouro, Renato da Opas, Felipe, nossos companheiros na condição do programa, toda a equipe. Pode passar? Então, ali. Aqui são as vagas autorizadas, né? As vagas autorizadas em 2015. São, como vocês já sabem, são 4.146 vagas autorizadas em 1.294 municípios e 12 distritos sanitários especiais, né? Saúde indígena. Pode passar. Aqui é o dado que a gente traz consolidando agora a primeira, a segunda e a terceira chamada dos médicos com registro no Brasil. O dado é absolutamente positivo e eu quero destacar que ele superou em muito as nossas expectativas, né? A nossa primeira, quando nós lançamos o programa e a abertura esse ano, a gente, na melhor dos nossos cenários, a gente... Jamais imaginou. Jamais imaginou que a gente teria 92% das vagas preenchidas por médicos brasileiros. Então, como vocês podem ver, o último número que a gente tinha apresentado, já eram 3.155 profissionais brasileiros, já estão alocados, já estão atuando em 1.106 municípios e dois distritos sanitários de saúde indígena e agora, nessa terceira chamada, somaram-se a esses profissionais mais 675 em 402 municípios e 3 e 6, né? Então, o número que nós temos agora são esses. 3.830 vagas preenchidas, o que dá 92% do total, com médicos com CRM Brasil em 1.208 municípios e seis distritos sanitários de saúde indígena. Pode passar. Qual é o perfil desses profissionais, né? 54% são mulheres, 46% homens. A idade, vocês veem que tem uma predominância de pessoas jovens, né? 23% até 25 anos. 55% entre 26 e 30 anos. Então, até 30 anos, a gente chega num número que chega perto de 80%, 78%. 18% 31 em 40 anos. 2% entre 41 e 55 anos e apenas 2% com mais de 55 anos. Uma outra coisa importante também do perfil, até pela idade também. 78% dos participantes são solteiros, né? Pode passar. A escolha é 32%, praticamente um terço, escolheu participar do programa sem o benefício dos 10% na residência, mas com todos os benefícios do programa, mais médicos, né? E dois terços, 68%, pouco mais de dois terços, fez a opção dos 10% na residência. É interessante perceber que nesse perfil dos médicos CRM Brasil que foram selecionados, né? Escolheram municípios, 51,6% já tem experiência na saúde da família. Então, é uma outra questão muito interessante, que vai consolidando cada vez mais o programa Mais Médicos como um programa que ele vai construindo, vai consolidando uma alternativa desses profissionais de atuar na atenção básica, cuidando da população, perto de onde elas moram, né? 12,2% foi bolsistas, como o do Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde, o que também vai mostrando uma sinergia interessante entre os programas do Ministério da Saúde. Em especial, o PED Saúde, que ao longo da graduação promove práticas de integração e ensino-serviço. Pode passar. Então, agora, nós vamos apresentar, pelas cinco regiões do Brasil, qual foi o preenchimento das vagas? Nós vamos da região que mais preencheu vagas para a região que menos preencheu vagas. Tivemos os impressionantes, né? 95% das vagas preenchidas na região Nordeste. Então, dos 505 municípios inscritos, 493 municípios, nós já tivemos profissionais que selecionaram vagas nesses municípios. Dos 1.799 médicos autorizados, 1.726 vagas já foram preenchidas. E esses aí são os dados por Estado, né? Pode passar. A segunda região que mais teve vagas preenchidas foi o Sudeste. 95% das vagas preenchidas. Dos 329 municípios inscritos, 314 já tem médicos selecionados, né? 1.022 dos médicos autorizados, 975 vagas já foram preenchidas. A terceira região que mais teve, pode passar, mais teve preenchimento das vagas foi a região Centro-Oeste. Os números são esses. 132 municípios, 117. De 369 médicos autorizados, 370 vagas preenchidas. A quarta região, pode passar, foi a região Sul. 215 municípios, 201 já receberam médicos. De 520 médicos autorizados, 476 vagas já foram preenchidas. E a região que menos, então, das 5 regiões do Brasil, 4 teve mais de 90% de preenchimento das vagas. Pode passar? A região que teve menos preenchimento das vagas, ainda assim, o dado é impressionante. A região Norte, nós temos a Amazônia Legal, temos todas as características específicas da região Norte e, mesmo assim, os médicos com CRM Brasil ocuparam praticamente 70% das vagas. Então, mesmo a região Norte, que tem a menor ocupação, ela teve uma ocupação espetacular na nossa avaliação. 113 municípios inscritos, 83 já estão com médicos, 409 médicos autorizados, 283 vagas preenchidas. Pode passar. As vagas disponíveis, então, na medida em que ocupou 92% das vagas, nós ainda temos vagas para serem preenchidas nessa etapa que inicia amanhã. Então, será necessário, conforme a lei, todo mundo sabe, a gente sempre repete isso, primeiro o grupo, as vagas são oferecidas para médicos com registro no Brasil, CRM. Depois, nós abrimos para médicos formados fora do Brasil, sem o registro no Brasil. Depois, tem a etapa dos médicos estrangeiros, sem registro no Brasil. E, por fim, havendo vagas ainda, tem a cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde, com os médicos cubanos. Então, nós estamos anunciando aqui também, além desse número de 92% das vagas preenchidas por médicos com registro no Brasil, estamos anunciando a abertura amanhã de vagas para médicos brasileiros formados no exterior, porque ainda 286 vagas precisam ser preenchidas. Então, são 286 vagas em 197 municípios e 10 distritos sanitários indígenas. As vagas estão bem distribuídas em todo o território nacional. Vocês estão vendo 51 municípios, e 109 vagas no Norte, 51 municípios e 66 vagas no Nordeste, 22 municípios e 24 vagas no Centro-Oeste, 39 municípios e 44 vagas no Sudeste, 34 municípios e 43 vagas no Sul. Então, temos vagas em todas as regiões do Brasil. É importante destacar que 77 municípios ainda não preencheram nenhuma vaga. Então, são 197 municípios. Fazendo a conta, nós vemos que 120 têm vagas ainda, mas já preencheram algumas das vagas que eles demandaram, mas tem 77 municípios, a maioria na região Norte, que ainda não preencheu nenhuma vaga. A data de inscrição dos médicos brasileiros formados no exterior inicia-se amanhã, sexta-feira, dia 10 de abril e vai até o dia 20 de abril. Pode passar. Aqui é o cronograma. Inscrição, portanto, dos médicos brasileiros formados no exterior, de 10 a 20 de abril. É importante destacar que a escolha desses médicos, dos municípios onde eles vão atuar, que são os municípios daquelas vagas disponíveis, ocorrerá somente no dia 29 e 30 de abril. Então, tem um primeiro período de inscrição e depois tem um período de escolha dos municípios. Caso ainda reste alguma dessas vagas, aí será necessário abrir a chamada para médicos estrangeiros, sem diploma validado. Se isso for necessário, acontecerá no dia 5 de maio a 15 de maio. Depois teria a escolha das vagas disponíveis, 22 e 23 de maio, o módulo de acolhimento, porque esses profissionais teriam que passar pelo módulo de acolhimento, 8 a 26 de junho e 7 de julho, o início da atividade nos municípios. Lembrando que tudo a partir ali do dia 5 de maio é só se essa etapa agora para médicos brasileiros formados fora do Brasil e sem diploma validado no Brasil, só se eles não conseguirem preencher todas as vagas. Pode passar? Aqui tem um dado muito interessante. Aqui se deve, uma pergunta que sempre se faz, aqui se deve essa adesão de 92% dos médicos brasileiros ao mais médicos. A gente tem, além das medidas que foram tomadas de unificação com o Provab dos 10% na residência, eu acho que esses dados aqui ajudam a explicar. Esses dados são aqueles dados, aquela pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com o IPESP de Pernambuco, que a gente vem apresentando alguns dados, a pesquisa segue, a pesquisa já tem mais de um ano, e a gente traz esses dados, são novos. Esses dados aqui são dados feitos com entrevistas com 391 profissionais entre os dias 17 e 23 de novembro. São os dados que foram tabulados e eles ajudam a explicar por que o do sucesso da adesão dos médicos brasileiros ao programa. Vocês estão vendo ali que 93% dos médicos brasileiros que estão no Mais Médicos, eles se dizem satisfeitos com a sua participação no programa. 90% indicaria o programa para outros médicos. Médicos brasileiros deram uma nota, a média da nota desses médicos, esses 391 profissionais, é de 9,3% para a supervisão. E isso é importante reforçar, né? Quando a gente tem dialogado sobre algumas matérias, discutindo, né, ministro, a questão dos dados do Tribunal de Contas, que são dados sob a supervisão do Mais Médicos, que são do primeiro semestre de 2014, no início da implantação do programa, quando a gente pega um dado... Primeiro trimestre. Primeiro trimestre de 2014, o início da implantação do programa, quando nós pegamos dados 17 e 23 de novembro, quando a gente já tem um número de mais de 1.700 supervisores, a gente vê aqui a avaliação dos médicos sobre o programa, sobre a supervisão de nota de 9,3%. E o último elemento aqui que é muito importante é justamente esse, né? 100% desses médicos, 100%, disseram que foram bem ou muito bem recebidos pela comunidade. Esses dados ajudam a mostrar o boca a boca, o diálogo, o comentário, que consolida cada vez mais o programa Mais Médicos como uma opção de formação e de atuação desses profissionais na atenção básica. Pode passar? Por fim, o cenário previsto com a expansão é esse, né? A previsão de 18 mil programas chegar, então, em 2015, a 18.247 médicos em 4.058 municípios, nos 34 de sítios indígenas e cobrindo 63 milhões de pessoas beneficiadas. Mostramos que a gente já está muito próximo nesse momento dessa meta, na medida em que 92% dessas vagas já foram preenchidas. É isso que a gente traz e que a gente vê com muita satisfação esses resultados do programa. Bom, antes de abrir para vocês, só queria destacar a enorme satisfação do Ministério da Saúde pelo fato de a gente conseguir preencher 92% dessas vagas de ampliação com médicos brasileiros. Isso é muito importante, é uma consolidação do programa. Os resultados apresentados pela pesquisa da UFMG mostram, efetivamente, a origem desse novo ciclo de adesões. O programa se consolidou, ele tem qualidade. Os médicos brasileiros que dele participam avaliam muito positivamente, foram muito bem recebidos, estão muito satisfeitos com o processo de supervisão, indicam para outros profissionais e é claro que também com os 10% na prova de residência se criou um fator de estímulo de indução deliberado que já vinha desde a época do PROVAB, quando criado em 2011, que agora se associa ao programa Mais Médicos e explica esse resultado. Surpreendente. Mesmo nós, quando fizemos no início do ano a decisão, levamos a presidenta Dilma a decisão de fazer a incorporação do PROVAB, nós sabíamos que traria um impacto, mas jamais dessa magnitude. Então, das 4.146 novas vagas, apenas 286 agora se colocam à disposição para médicos brasileiros formados no exterior e que ainda não tem o seu diploma validado no país. Portanto, uma nova realidade que nós esperamos que seja a realidade do programa nos próximos anos, até que nós consigamos no futuro ter de fato um programa preenchido por médicos brasileiros. Acho que é interessante um dado, eu quero destacar de uma questão que o doutor Eider colocou, 51% dos médicos que se inscreveram já tinham alguma experiência em atenção básica. E, associado a essa informação de que mais de 90% daqueles que atuam têm gostado do trabalho, isso nos leva a sugerir, a avaliar o forte impacto que o processo de formação e contato com a atenção básica passa a desenvolver com milhares de médicos brasileiros que experimentam um processo de formação e de atuação na atenção básica. Em particular, se nós considerarmos o perfil, mais de 75%, serem muito jovens, ou seja, numa fase de formação. Então, é possível que muitos deles se beneficiem dos 10% para a prova de residência, ou seja, o fator indutor para a entrada do programa tenha sido a busca dos 10%, mas se encantem e passem a se realizar profissionalmente como um especialista em atenção básica, como especialista em medicina em geral, saúde da família. Acho que essa é uma informação muito destacada que nós temos dessa informação. A outra é que, mesmo no lugar de difícil provimento, como é a região norte, populações ribeirinhas, distritos indígenas, cidades muito afastadas, nós tivemos uma adesão de 69%. Mas indica que o programa Mais Médicos tem uma função decisiva de garantir provimento a essas áreas de mais difícil acesso, de mais difícil destacamento de profissionais para trabalhar. E nós temos a expectativa, já inclusive antecipando uma questão que vocês provavelmente farão, mas de que nós deveremos preencher essas 286 vagas agora com médicos brasileiros formados no exterior. É muito provável que nós não cheguemos à terceira etapa, que são dos interocambistas individuais, e muito menos da quarta etapa, que é a utilização do nosso convênio com a OPAS para a vinda de médicos cubanos. Ou seja, nós teremos um preenchimento das vagas ampliadas neste ciclo totalmente com médicos brasileiros, com diplomas validados ou aqueles formados no exterior que ainda não fizeram a sua validação. Portanto, gente, é uma nova fase do programa Mais Médicos, alviçareira, muito interessante para a gente poder também qualificar mais ainda o programa e poder ter a expectativa de que... acho que mais expectativa, mas a resposta de que o programa Mais Médicos, criado em 2013, já começa a produzir os resultados esperados, no sentido de ampliar o processo de fixação de profissionais médicos na atenção básica, nas regiões de mais difícil acesso, fazendo efetivamente interiorização e garantia de atendimento para as populações mais vulneráveis, que mais dependem do SUS, e associado às medidas de ampliação de novas vagas, de novos cursos de medicina, descentralizados, também buscando a interiorização e a melhoria da infraestrutura, de funcionamento dos nossos serviços básicos de saúde, com obras de construção, reforma, ampliação e melhoria da conectividade, nós estamos dando um passo significativo para poder garantir a 63 milhões de brasileiros, na verdade, a toda a população brasileira, o direito à atenção básica à saúde. Portanto, é um momento muito especial. Ontem eu estive em uma sessão no Senado, nós não tínhamos ainda esses dados fechados, foi uma pena, porque teria sido muito importante, inclusive, divulgar aos senadores já esse dado impactante desta nova etapa do programa Mais Médicos para o Brasil. Então, vamos nos colocar à disposição, se vocês tiverem alguma pergunta, algum esclarecimento. Ministro, uma dúvida que fica é a seguinte, a grande novidade deste ano foi a incorporação do Provab como um dos modelos possíveis, mas talvez o Ministério avalie que isso não deveria ter sido feito no início se isso fosse feito já em 2013, o resultado não seria diferente, a gente não teria precisado recorrer a parcerias, com outros países e por aí vai? Creio que não, Natália. Eu era secretário municipal de saúde na época que o Provab foi criado e observei na prática o impacto. Nós tivemos menos de 3 mil profissionais que aderiram ao Provab. Agora, eu acho que, efetivamente, o que impacta é a associação dessa credibilidade, um programa que está dando certo. Os médicos, esse dado da UFMG, coloca lá de volta para mim, quando você tem 90% dos médicos brasileiros que estão participando, indicam para outros colegas a participação no programa, entre nós, médicos, funciona muito isso. O programa foi muito espancado do ponto de vista profissional, entre os profissionais médicos. Foi muito, ele foi muito disputado do ponto de vista ideológico, etc. A única coisa que pode, efetivamente, mudar não é o ministro dizer que o programa está uma maravilha. São os profissionais que estão participando do programa dizer para o colega que estudou na faculdade, que fez a residência com ele, que ele conhece e sente que, olha, eu estou no programa e está indo super bem, estou me sentindo realizado, a supervisão, a minha especialização está dando certo. Tanto que nós temos uma parte significativa de médicos que fizeram o PROVAB, que passaram agora. Naqueles 30 e tantos por cento, muitos deles são médicos que fizeram o PROVAB e que agora pediram para vir para mais médicos. Essa é uma situação. E é muito interessante, Natália, porque nós estamos reproduzindo um pouco o que aconteceu na história de ampliação da oferta de médicos para trabalhar a atenção básica em todo o mundo. Existe ainda, entre os estudantes de medicina, entre residentes e médicos jovens, uma cultura de superespecialização que tem a ver com a formação médica no nosso país. E é só experimentando, tendo a oportunidade de conviver em uma comunidade. Gente, alguém, se 100% se sentir, mais de mil médicos brasileiros se sentirem muito bem recebidos pela comunidade onde ele vai trabalhar, agrega outros valores que interferem, além do salário, do valor da Bolsa, além do título de especialista que ele consegue ao final do programa. São coisas que produzem realização profissional. Ainda que a gente vai se deparar com profissionais que ficarão um ano e depois utilizarão os 10% para fazer uma residência numa outra área, ele será um especialista, um cardiologista, um cirurgião, um ortopedista, etc., que vai trazer na sua bagagem de formação profissional a experiência de ter trabalhado como médico de família, de ser um médico que cuida de maneira integral nas especialidades, nos problemas mais básicos de saúde. Vai ser um ganho profissional na sua formação. E muitos desses que estão indo para os 10%, como aconteceu no Provab, vão se realizar profissionalmente e vão perceber que aquela vai ser a sua especialidade, como acontece no Reino Unido, como acontece nos países europeus, como acontece no Canadá. Nem todos os médicos viram especialista numa outra especialidade. Uma parte considerável se realizam profissionalmente como médico de família, que é uma especialidade tão respeitada e deve ser respeitada, como outra especialidade. Trabalhar na atenção básica não significa que lá é mais simples, que lá tem menos saber, tem menos técnica, a prática profissional é desqualificada. Ela é diferente daquele profissional que trabalha no ambiente hospitalar. Mas agrega, exige do profissional médico e da equipe de saúde da família como um todo, saberes, competências, habilidades, certo? Que são extremamente exigentes e que requer uma formação profissional específica. Visitar uma família, lidar com os fatores de risco, trabalhar com prevenção, utilizar fortemente a epidemiologia, fazer uma clínica para crianças, para adolescentes, para gestantes, para adultos e idosos, requer conhecimentos de pediatria, de ginecologia obstetrícia, de clínica médica, conhecimentos básicos de cirurgia geral, enfim, de ginecologia obstetrícia, de todas as áreas, de tal maneira que o médico de família não é o médico menos qualificado, mas ele é o médico que consegue ter uma visão muito ampla dos cuidados gerais da saúde e resolver 80%, 90% dos problemas e contar com o apoio dos especialistas. Desculpa se a resposta foi um pouco longa, mas eu acho que nós estamos vivendo neste momento no Brasil, inclusive com a ampliação das residências médicas na área de saúde da família, uma nova oportunidade de ter uma mudança no perfil de proformação e de especialização dos profissionais médicos, que é muito desejável, que o SUS precisou desde 1988. E agora, com o Programa Mais Médicos, a partir de 2013, numa trajetória de médio e longo prazo, porque ela não se encerra no curto prazo, nós vamos passar a viver como uma realidade. Bom dia, Renata, do Jornal Globo. Eu queria tirar uma dúvida bem pontual. O Provab começou a valer esse ano, a bonificação para o Provab? No Mais Médicos, sim. No Mais Médicos. O Provab já existia desde 2011, foi criado em 2011, está certo? E, a partir deste ano, a gente, entre aspas, acaba, na verdade, incorpora o Provab e o médico brasileiro, desculpa, o médico que tem CRM brasileiro, porque ele pode ser um estrangeiro, não é só necessariamente, o médico com o CRM brasileiro, ele, ao participar do Programa Mais Médicos, ele tem duas opções. Ficar três anos, como é o programa, vamos dizer assim, desde a sua origem, mas abriu-se a possibilidade dele ficar um ano no programa, acumula 10% para a prova de residência, mas tem a opção, ao final deste ano, de guardar esses 10% para o futuro, e pedir para ficar mais um, dois, três anos no programa, desde que ele queira e desde que o município, onde ele está trabalhando, tenha uma avaliação positiva e queira que ele fique. Então, uma via de mão dupla. O que nós fizemos na mudança, nessa ampliação em 2015 com o programa? Nós demos uma nova, duas oportunidades, ou seja, duas maneiras diferentes, mais adequadas a esse universo de realização profissional. Então, o jovem médico brasileiro, ele consegue, a partir de agora, ver o que é mais adequado ao seu projeto de vida. Não tem apenas uma trajetória. Fico três anos, termino três anos, depois vou trabalhar, posso renovar mais três, porque está previsto, e depois eu vou trabalhar numa prefeitura com médico de família. Essa é uma possibilidade. Agora não, ele pode um ano e ir para a residência, um ano guardar os pontos, ficar mais três e depois fazer a residência. Então, são outras possibilidades e eu acho que isso tem mais a ver com a nossa realidade. Porque, inclusive, são médicos muito jovens, que muitas vezes têm dificuldade de fazer escolhas mais definitivas, porque, você viu, 78% tem menos de 30 anos. E é uma fase da vida difícil de fazer uma opção definitiva, profissional, que vá demarcar. Então, ele tem a oportunidade de fazer essa opção de uma maneira mais escalonada, mais adequada ao seu projeto de vida. Certo. Ministro, o Ministério estuda algum tipo de modificação ou vantagem na bolsa, ou algum outro tipo de vantagem para conseguir preencher as vagas da região norte? Ou não tem nada nesse sentido? Não, nós temos clareza, mas muita convicção mesmo, com esse resultado que foi obtido, que essas 286 vagas restantes serão preenchidas por médicos brasileiros formados no exterior. E, se necessário, com algum estrangeiro que vem individualmente. Sem dúvida nenhuma, são as cidades de mais difícil acesso, de maior provimento. Muito embora ainda tenha um conjunto de vagas residuais na região sul, na região sudeste, no centro-oeste também. Mas, no caso, o mais impactante, o maior número, de fato, é na região norte. Naturalmente, os municípios mais distantes, mais afastados, menores. Mas nós vamos... Claro que não posso antecipar, mas agora a gente já começa a perceber tendências. E esses médicos brasileiros formados no exterior, eles entram muito em contato com a coordenação do programa, perguntam. Então, a gente sabe antecipadamente, a gente percebe muita manifestação de interesse. E, como são profissionais que, como eles não têm o CRM validado, a única maneira que eles têm de atuar profissionalmente como médico no Brasil é através do programa Mais Médicos, enquanto não faz, o revalida. E aí, no caso, escolhendo as vagas que estiverem à disposição. Isso é interessante do programa Mais Médicos, porque chega numa determinada hora que os critérios vão se afunilando e a gente vai induzindo o provimento nessas vagas de mais difícil acesso aonde ninguém quis escolher até então. Na etapa anterior, 456 já fizeram a inscrição. O Grader está lembrando que, na etapa anterior, médicos brasileiros formados no exterior, 456 já tinham se apresentado inicialmente. Então, é possível que a gente tenha uma reprodução desse volume de médicos. Aqui é uma estimativa, está certo? Não é uma... Porque eles vão ter o período de inscrição e depois de escolha. Então, nós vamos saber primeiro quantos se inscrevem e depois se eles aceitam. Porque pode ser que todos queiram para a mesma vaga. Então, é importante também a gente ter que o número de inscritos não necessariamente será aqueles que escolherão todas as vagas. Por isso que pode ser que não tenha necessidade de uma terceira etapa. Esses processos forneceram, quer dizer, eles se apresentaram, mas não se inscreveram porque não era a etapa deles. Isso. Do ciclo anterior. Do ciclo anterior, chamado do Mais Médicos. Pois não. Bom dia, ministro. Em relação à questão da desistência, a gente tem um número atualizado das desistências do programa no Brasil, enfim, se possível, Rio Grande do Sul, a região sul? E desse novo edital, se já teve algum caso? A gente não tem atualizado, até porque, de agora em diante, a gente até já anunciou isso, terminado este ciclo, que ele vai concluir final de junho, início de julho, nós vamos fazer trimestralmente. Então, o Felipe, que coordena o programa, o Eder, que é o secretário responsável, já sabem que, assim que a gente terminar este ciclo, já se abre o ciclo para as possíveis desistências que nós tenhamos tido neste semestre. E depois vão ser trimestrais. A maior parte das desistências, depois a gente passa os números, elas são de profissionais médicos brasileiros ou estrangeiros com diploma validado que passaram na residência. Então, eles estavam no programa, fizeram a prova de residência, e aí eles saem para ir para a residência. Então, essas vagas serão repostas no ciclo de chamamento que nós faremos a partir de julho. Mas, de maneira geral, o maior volume de desistências, a motivação, são de profissionais que passam no programa de residência e optam por fazer uma especialidade. Mas, ainda assim, é um número muito pequeno no universo dos 14.467 profissionais que estavam em atuação e que agora vão para 18.247. Essa é uma característica do nosso programa desde o início. Um número muito pequeno de desistências. Entre os brasileiros, ele girava, médicos brasileiros, em torno de 10%. Entre os estrangeiros, em torno de quase 1%. E entre os cubanos, 0,3%. Muito pequeno, perto de programa. Para nós que somos gestores e que atuamos em municípios, etc., o turnover, o rodízio, a rotatividade que você tem de médicos, até porque ainda temos uma situação de pleno emprego, é muito maior do que isso. Então, o programa, de fato, fixa. Mais alguma pergunta? Deu? Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.